O meu prepara-me com a sencilla que já está Ele com a camareza, sobretudo, no viajo a Youtube Olha, que lindo Que proporciona o carrito se vier para cá Se vier do Brasil para cá, diz que ela faz a metade do preço Olha, vamos um intercambio, eu quero conhecer o Brasil Vambora, não tem problema, sobe lá na moto que eu levo E aí? O que tem de melhor aqui? Mostra lá dentro Olha o que tem de melhor, é aquilo ali, como é que chama aquilo ali? Huevo, chorizo O que tem de errado aqui é o glúten, olha aí O que tem de errado aqui é o glúten, olha aí Amão, queso, papa Amão é presunto Batatas Só que noz e sólida, então está errado E aqui é o monumento e a bandeira Aí tem a bandeira e o monumento Tchau E aí?